Presidente, o que a gente pode dizer que vocês trouxeram da Paraíba para cá para somar aqui nesse congresso, nesse seminário internacional? Inicialmente nós realizamos um vitorioso congresso da CTB Paraíba, onde reunimos 207 delegados, destes tínhamos 110 mulheres e 97 homens, comprovando aí a participação importante das mulheres, levando em consideração especialmente a questão de gênero, a ampla discussão que foi feita lá, nós também escolhemos 28 delegados e delegadas que estão participando aqui do 4º Congresso Nacional e dos 28, mais uma vez, 16 mulheres e 12 homens, a presença marcante das mulheres e uma representação importante aqui no Congresso, representação dos servidores públicos municipais, estaduais, federais, comerciários, trabalhadores rurais, enfim, servidores da educação, da saúde, então, categorias representativas aqui no Congresso e esperamos realmente aprofundar o conhecimento e levar realmente uma política correta, como a CTB vem aplicando ultimamente, para as nossas bases. Então, nós estamos aqui nesse Congresso, demonstrando desde o início, com o Congresso Unitário e, acima de tudo, um desafio para as grandes questões que estão sendo colocadas aí para o movimento sindical, que precisamos dar uma resposta às bases. Então, a CTB Paraíba está aqui presente, confiante em realmente fazer uma política correta junto aos seus sindicatos filiados, no sentido de manter os atuais filiados e também ampliar a filiação, especialmente junto a todos os trabalhadores e trabalhadoras em nosso Estado. Obrigado. 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 Obrigado.